Beleza, beleza, olha, nós estamos aqui exatamente na Avenida Fernandes Tavra, a nossa equipe de reportais se deparou aqui com um grande amigo nosso, é o Batista da Churrascaria, certo? Ó, dá um close aqui pra gente aqui, Batista da Churrascaria, certo? Você que é cliente, comprava do Batista há algum tempo atrás, tá aqui o Batista, gente boa, amigo da gente, Batista, há quanto tempo você tá aqui nesse local? Rapaz, no começo da pandemia, né, a gente saiu lá do bairro do Junco, aí nós botamos aqui, começamos aqui, desde o começo da pandemia, né, que a gente tá aqui, já tá com mais ou menos quase um ano. Ela tá com quase um ano, né? Qual é o que você tem de bom aqui pra vender, além do baião gostoso que eu já provei? É, tem o frango assado, né, que quem conhece sabe, né, que é um dos maiores frangos da cidade, é o nosso frango, né, bisteca de gado, bisteca de porco, linguiça, frango, baão de dois, né, aí tem o Marquentinho, meio misto, mistão, né, e temos também uma promoçãozinha, o cara comprou 12 bandas de frango, tem direito a uma grátis, comprou 12 quentinhas, tem direito a uma grátis, que é 10% de desconto, viu? Telefone pra contato, cadê aquele teu cartãozinho aí? Ele vai pegar aqui o cartãozinho dele aqui, né, tem o telefone pra contato, deixa eu ver aqui, ó, anote aí, dá um tempinho pra você pegar uma caneta, um lápis aí, pra você notar, certo? E você pode pedir através desse número aqui, agora que eu vou passar, pra você, amigo internauta, certo? É o 9 na frente, né, como de costume, aí você vai notar o seguinte, 94-79-97-27, é o Batista da Churrascaria, o melhor frango da cidade de Sobral. Batista, traz aí um frango desse aí pra gente dar uma olhada aqui, olha só, que qualidade, Dá um close aqui, Levi, dá um close aqui, aí, coisa de primeiro mundo aí, ó, é, uma delícia. Frango, é. Qual é o preço do frango mesmo, Batista? É 12 reais a banda, 24 inteiro, viu? Tá aí. Pra você aproveitar essa promoção, aqui você vai encontrar o churrasco assado de primeira linha, certo? E também o baião, muito gostoso, certo? Pessoal aí que costumava sempre fazer aquela visita, comprar no Batista da Churrascaria, ele está aqui na Avenida Fernanda de Estávora, certo? Em frente ao DNR, bem vizinho à Igreja Católica, certo? Na Fernanda de Estávora, próximo à empresa da Laça aí, certo? É só você discar, certo? Através do número 994-7997-27 Com certeza ele tem aqui entregador especializado e com certeza vai deixar o seu almoço, vai deixar aí o seu churrasco do jeito que você pedir, tá bom? Roberto Lima, no detalhe da imagem. Tchau, tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON